De Goiânia, aí para o mundo e para o palco do nosso domingo show 10 anos de carreira Joleto, meus amigos e Frederico, vem pra cá! Solta o som! Opa! Tudo bem, gente? Por que será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando e ele não está vendo E ainda alimenta a esperança que ele vai mudar Ele não vai mudar Lembra De quantas vezes fico esperando ele pro jantar Nas promessas vazias que já tá cansada de escutar Pra quem se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece, estica Enxugue as lágrimas que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Por ver na metade Você amou sozinha Esquece Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe E eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Sua felicidade é o mais importante Sua felicidade é o mais importante O mais importante A mais tocado nas rádios O povo gosta Assim, ó. A vida continua, você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca, porque na verdade você amou sozinha. Esquece esse cara, ele não merece nem mais sua chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. Antes que seja tarde a ligação acabe e eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Esquece esse cara, meu velho. Eita, musicão, meu velho. Saudade de você, meu amigo. E aí, companheiro. Vem que tá? Companheiro. Companheiro. Tem umas histórias. Esses são leais. Esses são amigos. Belo trabalho. Olha, que CD lindo. Pega aqui, por favor. CD maravilhoso. Estourado nas rádios aí, Brasil todo, hein. Tchau, 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 tchau.